Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carolina Gregory. Isso mesmo, essa sou eu. Como vocês estão? E eu vim aqui contar um pouquinho do porquê eu criei esse canal. Bom, tudo começou quando eu tinha um sonho. É, meus amigos, isso mesmo, um sonho. E como muitos de vocês, o sonho era... Tchan, 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 tchan! De viajar por esse mundão. Isso mesmo, viajar o mundo. Como eu não sou boba nem nada, eu pesquisei como fazer para conquistar o meu sonho e viajar por todos os lugares possíveis e imagináveis. Bom, eu pensei em ser tripulante de avião, isso mesmo, aeromoça. Porém, eu vi logo que não era aquilo tudo que eu gostaria de fazer. Então, eu descobri uma outra profissão que vocês já devem conhecer muito bem, que é ser tripulante de navio. Isso mesmo, pessoal. Eu fui tripulante de navio durante muito tempo da minha vida. Eu até escrevi um livro sobre isso. Mas neste canal, você vai ver um pouquinho dos lugares que eu visitei antes da pandemia e durante a minha jornada de tripulante de navio. Um pouquinho de cada país que eu visitei, das cidades, da cultura, da língua, do idioma. É, eu adoro um idioma diferente. Das músicas, das danças e tudo o que tem direito. Muitas curiosidades e muitas dicas para você que quer viajar também. E busca mais informações sobre os locais. E tem mais. Eu também morei na Inglaterra antes de ser tripulante, isso mesmo. E também fui au pair, isso mesmo, au pair nos Estados Unidos. Quer saber mais? Se inscreva no meu canal, que eu conto tudo isso em vários vídeos diferentes. Vem viajar comigo.